Música Olá, viva! Muito bom dia! Bom dia, cá estamos nós, céu azul, o sol a brilhar intensamente e este é um farol dos únicos no mundo que vocês já estão a ver, fica na Pauvoa do Varzim e naturalmente já estão a adivinhar que estamos em Regufe, precisamente na sede do grupo recreativo de Regufe, aqui na Pauvoa do Varzim. Muito bom dia, é um prazer imenso estar então na sua companhia, já sabe que este é o programa de todas as manhãs, o único programa em direto de informação, entretenimento, nesta altura de férias, em que vamos estando em direto, tanto na Norte Litoral TV, nas Pauzende Serviços TV, numa produção ProNorte TV. Um prazer imenso estar naturalmente na sua companhia e hoje somos recebidos simpaticamente então aqui na sede do grupo recreativo de Regufe, o bairro de Regufe, ao lado deste farol que é centenário. São 122 anos desde a sua inauguração, 128 desde que começou a ser construído, vamos ter a oportunidade de falar desta coletividade, mas também falar um pouquinho aqui do farol de Regufe e também da casa do farol onde acabou por nascer exatamente Flávio Gonçalves, um historiador de Pauveiro. Connosco também para apresentar o programa temos ainda, como habitualmente, a Diana Coelho e também o António Ferreira, lá viva amigos, bom dia. Enfim, tudo aquilo que de mais importante nesta época de férias se possa fazer para que você que está desse lado fique por dentro ou reconhecer aquilo que por vezes está tão perto e parece-nos tão longe. Mas para cumprimentar também a si, vou passar para a Diana. Olá, muito bom dia António, olá Rui, olá a todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa, olá também para o Miguel. Hoje estamos aqui no bairro de Regufe, à beira do farol de Regufe, que tem nada mais nada menos como 22 metros de altura. E eu diria que o António era grande. Tem uma cor muito bonita, vermelho, diria que é em homenagem ao Rui, o vermelho. Essa é gira, essa é gira. Gostei, gostei. Pronto, eu iria passar então para o Rui. Muito obrigado, e então vamos lá falar um pouquinho deste farol de Regufe, que estamos a ver aqui nas imagens, para dizer que o farol de Regufe, ou o farol de São Brás, como também é conhecido, está aqui na Palva do Varzim, sabe-se que a sua construção data de 1885, 1886, mas não é conhecida a origem nem a autoria do projeto. De qualquer forma, há quem diga, foi um discípulo de Gustavo Eiffel, que na altura morava aqui na zona de Barcelinhos, que terá feito precisamente o projeto deste farol. Foi inaugurado anos depois, a 24 de março de 1892, e é um dos farolhos representantes da arte do ferro, precisamente em Portugal. Reparem neste pé, com todos aqueles parafusos enormes que ali estão. A sua torre cilíndrica, piritada de vermelho, que vai até lá acima, ergue-se a 22 metros de altura, apoiada em 13 escoras de ferro, e é um dos três únicos em todo o mundo. Há dois parecidos, precisamente na Argentina. Estamos a ver, precisamente, uma das escoras deste farol, que vai até lá acima. Em 1917 foi construída uma muradia junto ao farol, onde, em 1929, nasceu, precisamente, Flávio Gonçalves, um historiador de arte portuguesa e filho, precisamente, do encarregado do farol. Precisamente, a casa que está agora a aparecer nas imagens, a casa do farol onde nasceu Flávio Gonçalves. O farol, entretanto, foi restaurado em 1995 e, em dezembro de 2001, acabaria por ser desativado pela Marinha Portuguesa, estando, de certa forma, aqui nos jardins, digamos assim, da sede do Regufe, este farol de Regufe, o farol de São Brás. Esta é a torre principal, que depois vai, então, até lá acima. Vamos ter a oportunidade de falar deste farol, vamos ter a oportunidade de também falar naturalmente e, principalmente, da coletividade que aqui está a morar, digamos assim, e que é o Grupo Recreativo de Regufe. E é, precisamente, disso que nós vamos para já falar. Não sem antes lembrar que temos um patrocínio muito, muito especial e daqui a pouco vamos falar deles. O apoio à produção é da Casa das Francesinhas, fica na Rua Almirante Reis, 1239, Estrada Nacional, aqui na Póvoa de Varzim, portanto, há que não esquecer e, se possível, dar também um saltinho até à Casa das Francesinhas, onde as Francesinhas são ótimas. Entretanto, eu vou convidar, fazer o convite ao meu primeiro convidado, o Sérgio Ferraz, que vai estar aqui à conversa connosco, precisamente neste pátio aqui de Regufe, da sede do Regufe. Ele já cá está, então, connosco. Temos o farol mesmo aqui à nossa beira, o solinho a dar, como é bom. E ainda bem que temos um dia de sol, porque neste farol, realmente, as coisas não têm sido muito assim. Sérgio, há quantos anos é que estás? Bom dia, antes de mais. Há quantos anos é que estás à frente dos destinos do Grupo Recreativo de Regufe? Bom dia, eu estou a cumprir o meu segundo mandato, portanto, três anos à frente dos destinos do Regufe, tenho mais um pela frente, mas estou ligado à coletividade desde 1991, praticamente, onde fui atleta e onde iniciei com o falecido Américo Campos, a Rusga do Regufe, reiniciei, porque a Rusga do Regufe já existiu no passado, de 69 até 1974, depois houve um interregno de bastantes anos, e em 91 decidimos, e bem, reativar a Rusga do Regufe. E desde aí fiquei sempre ligado à coletividade. Já agora, não sei se tens conhecimento, como é que o Grupo de Regufe, eu lembro do Grupo de Regufe, ainda sem sede, funcionava na casa do Presidente, na altura, a sede, que era aqui para trás, como é que vocês vêm parar aqui, precisamente, ao farolim e à casa do farol de Regufe? Pois, eu costumo dizer que o Regufe, nos seus 26 anos de história, deve ser a coletividade da pova que mais sede já teve, e espaços diferentes, realmente começou numa casa, com um grupo de amigos, mas até inclusive já estivemos no quartel, e foi exatamente no quartel, quando estávamos no quartel, que surgiu a oportunidade, visto que este espaço estava bastante degradado e abandonado, ainda passava aqui a antiguinha linha férrea, não era metro, era comboio, que ligava a pova de Varzinha ao Porto, e surgiu a hipótese, isto foi via protocolar, entre a Marinha e a Câmara, de cedência de espaço, e a Câmara fez exatamente o mesmo com o Grupo Recreativo do Regufe, houve uma cedência de espaço por 20 anos com o Grupo Recreativo do Regufe, e construiu-se este anexo, aqui junto à casa realmente do Farol, que serviu para albergar as atividades que o Regufe tinha na altura, portanto depois houve uma evolução, construiu-se aqui o espaço do bar, que é fundamental para a associação, uma vez que suporta financeiramente a mesma, e temos ali dois ou três anexos que usamos para as outras atividades, a oficina onde fazemos os nossos arcos de São Pedro e tudo aquilo que tem a ver com o trono, tudo aquilo que é manufaturado aqui, e depois o outro, que é um espaço pequeno, mas que alberga o futebol, que são cinco escalões neste momento, que estamos em cinco escalões no Campeonato de Interfreguesias, o ténis de mesa e as setas, que temos uma equipa federada na primeira divisão. Ora está, como estão a ver o Grupo Recreativo do Regufe, apesar de ser uma coletividade a nível de São Pedro, chamado dos Bairros Pequenos de São Pedro, é uma coletividade que tem muitas atividades e envolve, digamos que mexe com muita gente, com muitos atletas, com muitos entusiastas que vão apoiando, ajudando a construir precisamente o Grupo Recreativo do Regufe. Eu não sei, Sérgio, se tens ideia de quantas pessoas estão envolvidas entre atletas e pessoas que vão colaborando com o Grupo Recreativo do Regufe neste projeto. Eu posso dizer que a nível desportivo nós movimentamos semanalmente cerca de 220, 230 atletas. Isto entre treinos e competição ao fim de semana, o que já é bastante significativo. Não há muitas associações na POVA a disputar o Interfreguesias que tenham os cinco escalões no seu ativo. Por exemplo, o Escalão Femenino, só oito equipas é que tenham o Escalão Femenino, o Regufe é uma delas. Isto é sinal realmente da vitalidade da associação. Em termos daquilo que é a área cultural, nós no São Pedro, apesar de sermos ainda considerados uma das rusgas pequenas, penso que estamos mais próximos das grandes do que aquilo que éramos há uns anos atrás. Já temos cerca de 200 pessoas em torno daquilo que é a organização e a própria rusga em si. Realmente o que nos limita neste momento é mesmo espaço. Eu considero que o Regufe está num processo de crescimento que eu acho que é notório e penso que este espaço começa a ser pequeno demais para aquilo que é a atividade esportiva e cultural da associação. Neste momento eu costumo dizer que não fazemos mais porque não podemos, não temos como. e relembro que o bairro do Regufe, dos seis bairros que fazem, que acompanham as festas da cidade da Pobla de Barzim, é o único que dança exatamente aqui neste espaço onde nós estamos, ao ar livre e tem a condicionante da meteorológica. Este ano, por acaso, correu muito mal porque o tempo não ajudou e tivemos que recorrer a uma associação vizinha, o Estrelas do Bom Fim, que nos cedeu o seu espaço para fazermos alguns dos nossos ensaios lá. Entretanto, já repararam que por trás de nós passou o Metro, nós estamos aqui bem juntinho ao Metro, junto à estação de São Brás, precisamente entre a estação de São Brás e a estação da Póvoa do Metro, é mais ou menos assim que fica precisamente este farol do Regufe, para os menos atentos poderão então também estarem com mais atenção quando passarem por aqui, não só ao farol, mas também a esta sede do grupo recreativo de Regufe que apesar das dificuldades vai sobrevivendo e vai crescendo e isso é o mais importante e realmente temos aqui as marcações no chão que é precisamente o dos ensaios para as rusgas de São Pedro. Exatamente, esta é a roda que depois tem uma estrela que é usada para os pares se orientarem na fase inicial dos ensaios, para se orientarem mais ou menos, isto depois de uma ou duas semanas de ensaios, já toda a gente depois sabe o seu lugar. Ao longo desta manhã vamos assim conversando com o Sérgio Ferraz, que é o nosso anfitrião digamos assim, é o presidente do grupo recreativo de Regufe, aliás o símbolo do grupo recreativo de Regufe e vocês repararam nisso quando aparecia precisamente o nome do Sérgio, é precisamente o farol e depois o nome precisamente desta coletividade. Entretanto António poderás lembrar uma vez mais aquele que é o nosso apoio também para este programa e que nos vai receber à hora do almoço e que fica aqui por trás de nós precisamente na Estrada Nacional, António. Estamos a falar da Casa das Francesinhas na Rua Almirante Reis, como tu disseste na Estrada Nacional 13, uma casa a não perder de visitar para saborear as deliciosas francesinhas e nesta altura e nesta época, também sabe, por isso há que passar na Casa das Francesinhas. Eu penso que o Rui vai continuar o seu périplo pelos convidados que temos hoje e por isso mesmo vou passar para o Rui, para ele nos dar a conhecer aquilo que temos para apresentar nesta nova manhã, nova manhã de uma terça-feira, quando já passam cerca de 15 minutos das 10 horas de ir para si que está desse lado. Um grande abraço e já sabe, todos os dias de segunda a sexta nós estamos por cá. Contigo Rui. Muito obrigado António. Nós daqui a pouco vamos ter a oportunidade de entrar aqui no bar da sede do Reguf e falar com a Sandra Gomes, que é precisamente a pessoa que está aqui à frente do bar. Mas entretanto tivemos uma surpresa, é que o nosso amigo da Casa das Francesinhas fica ali por trás, onde estávamos há pouco a conversar e que dá o apoio ao nosso programa. Nós temos aqui até a Imenta e você deve provar estas francesinhas fantásticas que aqui temos. Mas o nosso amigo Pedro Simões, e um grande abraço ao Pedro, mandou-nos o seu cliente, que é o José Alves, trazer aqui um pica-pau de francesinhas. E reparem que isto aqui está realmente apetitoso. Eu não sei se vou ter tempo de comer alguma coisa enquanto estamos aqui a fazer o programa, mas de qualquer forma... Então, amigo José Alves, antes de pôr os palitos, bom dia. Olá, bom dia. E então é cliente lá da Casa das Francesinhas, é isso? E tenho um prazer enorme nisso. Ah, eu também acho que sim, porque eu também sou cliente e por lá ando também. E então o nosso amigo Pedro Simões mandou-nos assim este pica-nojão, foi? Pica-nojão não, pica-pau. Exatamente. É um pica-pau de francesinhas, isto é extraordinário e aqui a diferença está uniquissimamente em provar. Ainda vem quente. Ainda vem quentinha. E provando com certeza que volta porque é extraordinário. Então pronto, nós temos aqui, agora vamos colocar os palitozinhos, temos aqui uns guardanapos também. Agradecemos naturalmente ao nosso amigo Pedro Simões da Casa das Francesinhas que... deixa-me só inclinar para ali assim um pouquinho para que a Diana consiga mostrar enquanto o molho não vai até à borda do prato. Diana, estás a mostrar? Não estás? Ok, agora vira para trás. Não, isto começa já a ir a tornar tudo. E agora fazer ao contrário que é para molhar do outro lado. Isto aqui há mais molho. Ah, pois é, tem ali. Isto aqui é molho. Isto aqui é uma coisa fantástica. Exatamente. Eu daqui a pouco vou provar uma destas coisas. Uma destas... E os nossos convidados também estão convidadíssimos a trincar. É, não tenham vergonha porque isto aqui... Olha, eu até vou pegar a mão numa. Isto é um excelente... Desculpe-me lá, virar costas. Pá, está quentinho ainda. Hum! Hum! Eu já sabia que eras goloso, mas nem tanto. Olha, já estão a telefonar para mim, se calhar também querem francinha. Não há, se lá, esta é para mim. Exatamente. Mas também podem encomendar, porque por encomenda também o fazemos e é tudo na hora, sai tudo, é tudo feito ao momento e com qualidade. Hum! 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 Estão todos convidados. Olá, António. Dá-me daí um papelinho que eu preciso agora daqui da cápula. Muito obrigado. Entretanto, nós vamos voltar para ali. Eu vou conversar agora, se calhar, ali com a Diana. Diana, vamos conversar um bocadinho. Ó, Diana, e se calhar vamos... Deixa cá ver. Eu vou escolher aqui. Entretanto, a Diana vai mostrando ali as francesinhas. O António... O António vai coordenando aqui as coisas. Eu vou falar com a Diana. Aqui, deixa-me cá ver. Ó, Diana, vamos sentar aqui no pé do farol. Pode ser? Ora, senta aí comigo. Ora, exatamente. Temos aqui a Diana Sousa, que é a ensaiadora... Eu ainda estou em inglês, francesinha, Diana. Isto é que é complicado fazer programas a comer francesinha. Mas, olha, és a ensaiadora infantil da Rusga de São Pedro. Portanto, para quem não sabe, principalmente as pessoas que são de fora, as Rusgas de São Pedro geralmente têm uma Rusga infantil. Têm a Rusga Sénior, que é a Rusga principal. E, neste caso, a nossa amiga Diana é a ensaiadora infantil da Rusga de São Pedro. Mas têm outras funções, daqui a pouco vamos falar delas. Mas, para já, vamos falar da Rusga. E a pergunta que eu te faço é esta. Há quem diga, eu não sei se é verdade ou não, que é mais fácil ensinar os miúdos a dançar do que propriamente os adultos. É realmente assim? Eu não sei. Acho que não. Porque eles são um bocadinho arrequentos e só gostam de brincar. É um bocadinho complicado. Há dias melhores, outros dias piores. Mas, às vezes, é um bocado complicado mesmo. Só que... Mas está muito gozo. É um orgulho enorme quando eles nos ensaios estão na brincadeira e chegam ao fim quando vão para o palco e dançam maravilhosamente bem. Fico toda contente e orgulhosa mesmo. Eu acho que sim que devemos ficar realmente orgulhosa porque é fantástico vermos com aqueles miúdos com algumas semanas de ensaio e depois fazem maravilhas em cima do palco. Mas há outra pergunta que as pessoas geralmente fazem. Como é que aquelas crianças aguentam uma noite de São Pedro, eles com os arcos na mão e elas com aquelas sinelinhas? Não sei. Eu acho que aqui na Póvoa toda a gente tem brilho e tem orgulho e tem gosto de ir no São Pedro. E penso que os pais também puxam um bocadinho por eles. Vão atrás da Rusga, vão acompanhá-los lado a lado. Quando eles estão cansados... Nós também, os da Rusga, estamos sempre a dar água, a dar comida, que é para eles aguentarem a noite toda. Mas mesmo assim eles têm brilho, têm gosto de andar com a roupa, as meninas, com o traje da Tricana. E os meninos também gostam de poder pegar no arco e dizer que são fortes. É muito engraçado. Eles aguentam bem. Entretanto, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acho que a Tricana, a Tricaninha Palveira, é realmente a mulher mais bela do planeta. Concordas comigo? Concordo. Isso sim. Concordo mesmo. E elas ficam muito bonitas então com aquele vestimento, aquele avental, aquela blusa. E então a noite de São Pedro e depois também naquele encontro de Rusgas no estádio do Varzim, é sensacional, não é? É mesmo. E ficam o ano todo à espera daquela noite mesmo. A preparar o avental, a blusa, é muito engraçado e acho que ainda bem que é assim. Ó Diera, e para chegar àquele ponto naquela noite, vocês precisam de quantos ensaios ou pelo menos de quantas semanas ou quantos meses? Como é que isso funciona? Como é que vocês captam os miúdos e isso começa a funcionar como? Isso começa a funcionar a meados de Abril. Começámos aqui na sede a avisar as pessoas que vai haver as inscrições para a Rusga. Depois os pais vêm com os miúdos a inscrever-se, com os miúdos e também os grandes, não é? Vêm-se a inscrever e depois os ensaios começam a finais de Abril. Começámos a ensaiar, combinámos os dias em que queremos ensaiar e depois começa tudo. Depois, quando falta assim um par ou outro, as pessoas vão arranjando, pessoas da família, pessoas amigas e vamos arranjando os pares e no final está tudo pronto. Parece que não, mas está tudo pronto. Exatamente. Acabam por ser praticamente três meses a trabalhar para o São Pedro. Sim, sim. Com os ensaios todos. Entretanto, por exemplo, ao nível de roupas, as roupas são dos próprios miúdos ou vocês têm aí roupas assim para emprestar? Como é que... As roupas são dos próprios miúdos. Só se houver alguém com necessidades mesmo que os pais não possam, se nós tivermos alguém que empreste roupa e que sirva, vai assim. Ao menos para dar oportunidade a toda a gente. Olha, e a Diana Sousa, já foste na Rusga também, não é? Já, sim. Eu já sou componente da Rusga há sete anos e agora há dois anos que sou ensaiadora da Rusga Infantil. E apesar de ensaiadora, agora vais apenas como ensaiadora, é isso? Sim, sim. Agora apenas como ensaiadora. Nem dá para ir como componente e como ensaiadora, porque eu passo a noite toda com os miúdos. Estou ao palco com eles e mesmo no estádio do Marzinho acompanho-os e não dava mesmo para ir como componente a dançar e como ensaiadora. Era muito trabalho. Olha, e eu vou-te fazer duas perguntas numa só. Qual é a sensação de, numa noite de São Pedro, como componente, e já o fizeste várias vezes, de ires ali na rua a representar o teu bairro, orgulhosamente vestida de tricana e, por outro lado, encontraste, digamos assim, também o orgulho que tens de ver os teus miúdos a dançar em cima do palco. Junta as duas coisas e diz-me o que é que se sente como componente e o que é que se sente depois como ensaiadora. Ai, como componente está muito bom. Eu gostava de ir a dançar e gostava de estar no palco e saber quando passava na rua as pessoas a dizer, ai, que linda, tricana. Era muito engraçado, mas agora, não sei, eu acho que ainda me dá mais orgulho ver os meus miúdos a dançar e a dançar bem e as pessoas irem à velha deles e aplaudir. Acho que ainda é um orgulho maior ser a ensaiadora do que ir como componente. Os ensaios, faz isso aqui precisamente neste recinto onde nós estamos, aqui à nossa frente. Sim, sim, é aqui. O problema é que quando está a chover é que não dá para ensaiar, mas tem que ser assim, é o ar livre, não podemos fazer nada. É a natureza. E pronto, é mais nada, é a natureza. Diana, nós vamos voltar a conversar mais daqui a pouco, até porque também estás ligada ao ténis de mesa aqui nesta coletividade, o Grupo Recreativo de Reguf. É a coletividade que nos recebe hoje. Estamos aqui debaixo do farol de Reguf, tem 122 anos, é um dos únicos no mundo e é um prazer estarmos aqui sentados neste monumento mundial, eu diria, que pertence ainda à Marinha Portuguesa, mas disso vamos ainda ter a oportunidade de falar também um pouquinho depois com o Sérgio Ferraz, precisamente sobre isto. Porque entretanto, eu ainda estou com o sabor da francesinha. Sabes, Diana, estava ótima. Está, e eu por acaso sou cliente lá também. Ah, então sabes que é boa, não é? Sei, sei, que é boa. Bom, então podes dizer às pessoas lá em casa para irem até à Casa das Francinhas. Vá lá, vais lá o convite. Visitem-me a Casa das Francinhas aqui na Rua Almirante Reis, na Estrada Nacional 13. As francinhas são ótimas. Estás a ver, isto é fantástico. E depois, no início do programa, estava a Diana a dizer assim, eu não sei o que é que é dizer, como é que vai ser? Oh, Diana, já estás uma profissional? Continuas o programa que eu vou ali tomar um cafezinho? Ah, não? Ok. Então, Diana, nós voltamos a conversar daqui a pouco. António, podes mostrar mais um pouquinho do farol? É realmente um monumento fantástico e lembrarmos então o nosso patrocinador, enquanto mudamos também de convidado aqui nesta nossa nova manhã, hoje aqui a sul da cidade da Póvoa de Varzim. E é como tu disseste, estamos aqui no bairro de Reguf, na Póvoa de Varzim, e temos o nosso parceiro de hoje, que é a Casa das Francinhas, e não foste só tu que provaste, tivemos a oportunidade também de já degustar um pouco a francesinha da Casa das Francinhas, e posso dizer aqui na Póvoa, tem que visitar a Casa das Francinhas, se ainda não é cliente, se ainda não a visitou, é na Estrada Nacional 13, portanto, bem perto do local onde nós estamos, e por isso mesmo, venha provar e depois faça o seu comentário, e para isso vai ter que se deslocar até a Casa das Francinhas. Eu vou novamente passar para o Rui, penso que ele já está preparado para conversar com mais uma convidada, portanto, contigo Rui. Muito obrigado, António, e nós estamos aqui, precisamente junto a este farol fantástico, e desta vez com a Fernanda Casal, é a Vice-Presidente da Área da Cultura, precisamente do Grupo Recreativo de Regufe. Fernanda, naturalmente que há muitos anos ligada aqui a este grupo. Há 16 anos que já faço parte deste bairro, querido, como se diz, mas pronto, isso é uma coisa que até quando poder continuar, continua, não é? Que não podemos deixar abaixar os braços. Temos um apoio agora fantástico com o Sérgio Ferraz, o Presidente, e pronto, continuamos sempre na mesma atividade com a Rusga, e eu faço muito parte da Rusga, que é uma coisa que eu adoro, e muita coisa, agora não posso colaborar que tenho problemas de joelhos, e é isso que não me ajuda às vezes muito, mas tudo o que eu posso fazer, eu faço, e é uma coisa que me faz com muito prazer, e para o nosso bairro continuar em força, e temos um Presidente que, para mim, é fantástico, e toda a colaboração que colabora connosco também é, como eu ia dizer, é muito importante para nós, temos pessoas muito importantes agora que colaboram muito connosco, portanto, esperamos sempre que continuamos sempre assim, desta maneira. Fernanda, há quem pense que o Grupo Recreativo de Raguf é apenas e só um grupo de pessoas que está aqui, que se riram, vem tomar café, mas não sei o quê, e joga a bola, e vai na Rusga e acabou. Mas não, há muito mais do que isso, até porque a área da cultura engloba várias situações. Pode-nos falar um pouco dessa sua área, de que é responsável da cultura? Da era da cultura, é assim, eu que faço tudo a partir do São Pedro, porque não foi só com o Sérgio, que está aí, ele tem uma pessoa em cada área que se ocupa da sua área, que também tem que ser, porque senão também não dava, e eu a minha parte, a parte de cultura, mas também tenho uns colaboradores comigo que me ajudam muito nesse sentido, e o sentido que é, que eu faço é parte de patrocínios, lanches das crianças que vão na Rusga acompanhar, tudo o que faz partida da Rusga e eu faço tudo o que devo fazer, não é? Mas tudo com a ajuda das outras pessoas que me ajudam muito. Mas é uma coisa que eu faço com muito gosto e com muito prazer, mas pronto, chega um momento cansada, não pode ir mais para a frente por causa dos meus joelhos, torno a dizer isso. Mas tudo o que faço, faço com muito gosto, porque é uma coisa que é muito importante, que dois meses da Rusga também é muito cansativo e temos, por exemplo, a menina que falou, a Diana, que é uma miúda espetacular, temos o ensaiador Mendonça, que também é muito bom para nós, e pronto, e com toda a colaboração a ajudar, nós fazemos tudo em grande. Somos pequenos, mas somos pequenos na carteira, mas do resto, somos fortes em tudo. E o mais importante nesta coletividade é que vocês acabam por ser uma grande família que vai trabalhando em prol do crescimento do grupo recreativo de regufo, não é? É, é assim, a nós, atualmente, não é de agora, já é há bastante tempo que nos faz muita falta a uma sede, a uma sede maior para as atividades que temos e para o que estamos a fazer, precisávamos de uma coisa mais importante, que somos os únicos que não temos, mas dentro dos possíveis vamos fazendo com aquilo que temos. O Presidente conseguiu arranjar para os ensaios, não aqui na nossa sede, arranjou fora, mas pronto, mas se fosse na nossa sede era mais importante, não era? Se chamava mais a atenção a gente, vinha mais pessoal, que assim nós, para ir para os outros locais com o pessoal de fora, não é muito bom, não é muito agradável, porque estamos sempre com aquele medo que estraga alguma coisa ou qualquer coisa. No fundo, pronto, nós vamos fazendo com aquilo que temos e saímos para a rua, como aos outros, estemos bem dispostos e é isso que é o mais principal, é esse. Entretanto, vocês também têm uma sorte que nem toda a gente tem, é que o vosso símbolo é o farol e vocês têm a vossa sede encostada junto na casa do farol, portanto vocês estão aqui mesmo no vosso símbolo, digamos assim. Mas é assim, nós quando recebemos o... eu entrei aqui nesta associação, que foi o Sr. Presidente Sérgio Ferraz que me trouxe aqui para a associação, eu olho a dizer o que se passou, eu estava em França e vim, já ia na rua, já ia antes de ir para a França e quando cheguei cá o Sérgio convidou-me para eu vir dar uma mão a isto ou aquilo e aqui estou, há 16 anos já e assim, e as nossas cores também é uma coisa que chama muita atenção, não é? E ainda por cima é muito patriótico, o verde e o vermelho. Vermelho, espetacular, umas cores lindíssimas e é por isso que nós, pronto, estamos aqui no farol e é uma coisa, talvez se tivéssemos a oportunidade de poder mexer até com a sede ou subir ou qualquer coisa, era muito importante para nós, mas não podemos fazer nada disso, não está autorizado, portanto temos que nos aguentar com aquilo que temos. Muito bem, eu não sei se quero fazer um convite aos jovens, às pessoas que são aqui desta zona e que ainda não estão ainda muito ligadas ao grupo recreativo do Regul, para que venham conhecer o grupo e possam integrar também e colaborar com a vossa associação. Eu faço isto, eu faço o apelo todo ano, mas não é agora, só neste momento, que estou aqui em frente à televisão, não é neste momento, eu todo ano falo na mesma coisa e peço sempre para se juntarem connosco, nós temos o futebol, estamos a fazer tudo para terem os jovens aqui connosco, mas é assim, a nossa comunidade que temos é muito pequena e às vezes não a mostra muito interesse por aquilo que fazemos, mas do momento que somos nós que a mostramos interesse, só peço que nos se junte a nós, que venham, que se nos puder apoiar em muita coisa, temos muitos sócios, que colaboram, mas gostaria-nos mais que aparecessem mais, não é só na mera da rusga que nós temos o pessoal à porta a dizer, olha está bem ou está mal, critica isto, critica aquilo, isto é esse problema, mas hoje a gente pede sempre para eles virem, vão aparecendo aos bocadinhos, agora vão aparecendo, que já foi anos piores, já tivemos muitos anos piores e graças a Deus agora está tudo a correr bem, temos um presidente que torna a dizer que tem muita força disto aqui, tem, quando bota a mão, gosta de botar a mão e gosta de fazer. Que ninguém nos ouve, ele é muito exigente, muito chato. Não, mas eu também, às vezes também sou chatinha com ele e as coisas arranjo-se da melhor maneira, mas não é, está tudo bem. Já conheço o Sérgio desde o berço, portanto, e continuo a colaborar com ele e até que juntos, até que eu possa colaborar enquanto ele estiver e eu continuo, e espero que o Regulfo continue sempre, não é, mas enquanto ele estiver eu vou ver com muitos problemas de saúde, de saúde não, de joelhos, que não me deixa, que não me foi à rusga, a acompanhar a rusga e fiquei muito triste, é isso que me la fico, fico muito triste de não poder acompanhar. Ah, mas estava lá o seu coração todo. Estava, 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 estava no bairro e estava com eles, não é, ao mesmo tempo, mas pronto, vamos fazendo da melhor maneira. Fernanda Casal, mais uma convidada que passou por cá para nos falar então da área cultural deste grupo recreativo de Regulfo e nós estamos ainda por aqui até às 11 da manhã, ou pelo menos até perto das 11 da manhã e fazendo o convite para que venham conhecer não só o grupo recreativo, mas também de perto este farol que é um, digamos que um monumento nacional, mundial, eu diria até, uma vez que é um dos únicos no mundo, talvez o único mesmo, assim, desta forma e que já foi bem importante para os pescadores. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais do farol. Aliás, o António até pode colocar, tens aí António, duas fotografias, uma mais antiga, que é dos anos 30 ou 40, creio eu, poderás mostrar como era efetivamente este farol de Regulfo. Estamos a ver a imagem com a casa do farol ali ao lado, a tal casa onde viria a nascer Flávio Gonçalves, historiador também da Póvoa de Varzim e que dá nome preciso aqui também próxima à escola Flávio Gonçalves. E depois temos já uma fotografia já moderna, já com o metro a passar ao lado, que o António também pode mostrar, em que ali está o farol intacto. Tantos e tantos anos depois, continua aqui firme e irto que nem uma barra de ferro, como alguém diria também. E daqui a pouco vamos voltar a falar então do farol, porque para já António, vamos lá lembrar que hoje até temos pica-pau de Francesinha aqui na sede do Regulfo, oferta do nosso apoio, digamos assim, para o programa de hoje. A Casa das Francesinhas e ao visitar a Casa das Francesinhas terá a oportunidade até se olhar para o lado, ver então o farol aqui que está situado na sede do Regulfo, na Póvoa de Varzim, Casa das Francesinhas. Como tu dissestes e já tiveste a oportunidade também de provar, não só tu, como todos os sejam convidados, seja toda a equipa da Nova Manhã, tivemos a oportunidade de provar e dizer que realmente são deliciosas estas Francesinhas da Casa das Francesinhas, ou não fosse o nome, Casa das Francesinhas. Por isso, visite aqui na Póvoa de Varzim, na Estrada Nacional 13, na Rua Almirante Reis e não tem muito por onde se enganar depois de estar lá dentro, é só degustar esta magnífica Francesinha e de certeza que outros pratos existirão, mas o carro-chefe, como se costuma dizer, é realmente a Francesinha e por isso terá toda a oportunidade de a saborear, como está a ver agora nas imagens, já como veem, já houve muito goloso que foi ali provar, como veem pelo prato e tem aqui o cardápio da Casa das Francesinhas. Eu penso que o Rui já está preparado para estar com mais um convidado, então Rui, passo para ti. Muito obrigado, António, e desta vez viemos até ao bar da sede do Reguf, estamos aqui com a Sandra Gomes, que é, digamos que, a mulher que está à frente deste bar e que vai dando força a que tudo isto também possa funcionar, ajudando também o Reguf, e depois é um bar que tem, estou do lado de cá do Balcão, se vier aqui alguém tomar café, hoje sou eu que sirvo o café, pelo menos enquanto estamos aqui. Olá, Viva, bom dia. Bom dia. E então, estar aqui neste café, ajudando também a esta coletividade, é também, digamos que, importante para si e para todos aqueles que por aqui passam, não é? Sim, sim, isso é verdade. O que é que podemos encontrar aqui no café? Diga lá, o que é que se pode tomar, o que é que, já estou a ver ali bolinhos, tem aqui umas bebidas... Pode-se tomar todo o tipo que seja, é igual a um café normal, não é? Tem tudo aquilo que possa vir, não. E há muita clientela, pouca clientela, como é que é? Dizer, ao fim de semana, trabalhamos melhor, é. E depois, quando chega ali a altura de São Pedro, há muita mais gente aqui também por causa dos ensaios, os pais... Sim, os ensaios aqui, bem os pais, os adultos, depende, não é? Mas tem sempre mais gente, é verdade. Entretanto, eu sei que vocês também têm aqui noites de karaoke, não sei se é todas as semanas, se é só de vez em quando... É, todas as sextas e sábados. Sextas e sábados à karaoke? Sim. E quem é que pode cá vir cantar? Toda a gente. Faço um convite para ali. Diga, diga, venham cá, sextas e sábados, viga. Quem quiser vir cantar, sextas e sábados, está à vontade, não é? Pronto, olha, temos aqui a nossa Diana Coelho, não sei se já a viu na televisão, ela também canta. Qualquer dia vem aqui cantar. Está convidada. Está convidada, pronto. A Diana está convidada, que a Diana é uma mulher, tem que arranjar um tanque com cobras. Ah, pronto. É, porque a última vez que ela canta, uma das últimas foi dentro de um tanque com cobras, aquele programa que havia, o Canto Se Pudera, ela estava lá a mergulhar e a cantar. Um tanquezinho com cobras, que ela gosta, pronto, ela gosta de cobras, é uma rapariga assim. Coisas diferentes. Coisas diferentes. Eu não sei se quero também deixar um convite para que as pessoas tenham também com o grupo de turismo, que ao tomar um banho, ao beber uma cervejinha, acaba por ajudar-se este café e esta sede e este grupo. Sim, toda a gente, não é? Que por aqui trabalha, não é? Ajuda toda a gente. De maneira que estão todos convidados, venham até à sede do grupo. Olha, ficam a conhecer o farol, se não conhecem de perto, têm umas porcas enormes, mas que é grande, as porcas que têm ali fora, a segurar no farol, aquilo é fantástico. É um cair mesmo. Aquilo não cair mesmo, portanto, são umas porcas enormes. Mas ficam convidados para que cá venham. E, Sandra, obrigadíssimo por ser gratuito. De nada, bom dia, obrigada. Muito obrigado também. Entretanto, já estão a ver aqui o café. Aqui o nosso amigo Miguel vai nos acompanhar, enquanto eu venho aqui para este lado. Reparem aqui, é onde eu, quando cá venho servir o fino às pessoas, serve-se o fininho aqui, simpático. Ah, tem aqui o cascol de regufo, está aqui, enfiadinho e tal, que é para se lembrar que isto aqui pertence mesmo ao regufo. Passando aqui para este lado, podemos ver os tais bolinhos de que eu falava há pouco, que eles aqui estão, bolinhos simpáticos, para quem gostar de um croação, um bispo, uma bajoca, uma bola de berlim, uns, como é que se chama isto, umas natazinhas, enfim. Há aqui uns bolinhos muito simpáticos, eu vou continuando por aqui. E este é o local onde é exatamente o café, as taças, reparem, algumas taças aqui por cima, que pertencem ao grupo recreativo Estrela do Bom Fim, e depois temos, por exemplo, olha, um bonequinho, posso-me pôr em cima da cadeira, desculpe lá, eu tenho que mostrar este bonequinho para as câmaras, ora, com licença, que é precisamente o ovo de Páscoa, que nós também já temos alguns lá da Norte Litoral TV. reparem aqui o ovo de Páscoa, este é de 2013. Ah, pois está daquele lado que é o deste ano, que é o As Bolas de Prata. Exatamente cá está o bonequinho simpático, então, aqui do ovo de Páscoa, porque esta coletividade também participa exatamente no ovo de Páscoa, mas tem ali muitas e muitas taças, como estão a ver, aqui é o café, propriamente tido, esta é a zona onde funciona o karaoke, eu próprio já acabo em cantar há uns anos, lembro-me bem de ter estado aqui a cantar neste barzinho simpático e pronto, estão todos convidados a cá virem também participar e ajudar o grupo recreativo de Reguf. António, a emissão continua contigo para lembrar-nos uma vez mais e agora vou comer mais um pica-pau de francesinha. E nós cá estamos na sede do Reguf, do grupo recreativo de Reguf, com este magnífico farol, que é uma relíquia nacional e que é a marca aqui do grupo desportivo de Reguf, enquanto o Rui esse continua a passear, passou ao lado da francesinha, mas devia estar distraído, mas eu sei que não é por muito tempo, para ele também saborear então a francesinha da casa das francesinhas, uma delícia, poderemos dizê-lo, e portanto tem que visitar na rua Almirante Reis, na estrada Nacional 13, bem perto aqui da sede do grupo desportivo, aliás grupo recreativo de Reguf e então deslocar-se até à casa das francesinhas nesta época que sabe tão bem e por isso mesmo, já sabe, casa das francesinhas, rua Almirante Reis, na póvoa de Barzim. O Rui esse, entretanto, vai continuando com os seus convidados para assim darmos continuidade ao nosso programa, que está quase, quase a chegar ao final, mas temos que continuar com os nossos convidados para assim dar todas as informações possíveis e necessárias daquilo que é o grupo recreativo de Reguf aqui na póvoa de Barzim. Contigo Rui. Olha, com aquele pica no chão, eu provei mais um bocadinho, a nossa Diana também já esteve ali a provar, que eu vi, eu vi, agora, oh Diana, aqui com uma toalhinha, fazia-se aqui um piquenique. É, por acaso fiz isso. Não era. Está sol, está há bom tempo. Está um dia bonito, está sol, está há bom tempo, está simpático, entretanto, Diana, eu dizia há pouco que também estás ligada ao ténis de mesa, ao ping-pong, como também se chama, precisamente do grupo recreativo de Reguf. Quantos atletas é que vocês têm? Também jogas? De que forma é que tu és delegada, digamos assim, do ténis de mesa? Nós temos 20, 21 atletas neste momento. Eu não sou atleta, sou delegada, mas se calhar este ano vou me inscrever. Eu nunca joguei ténis de mesa, comecei agora, este ano, por intermédio. Ouvi dizer que é com duas raquetes e uma bolinha. É, com uma cada atleta. Cada atleta tem uma raqueta, não é? Sim. Este ano se calhar vou me inscrever, mas comecei por intermédio do Sérgio e também do meu namorado, Ricardo Gomes, que também é delegado de ténis de mesa e já jogou durante vários anos e eles insistiram para que eu entrasse no ténis de mesa e agora estou aqui. Entretanto, como é que se vai comportando, digamos assim, a vossa equipa nos diversos campeonatos ou torneios em que vai participar? Nós só começámos em março, portanto eles já tinham começado, já tinham andado o ano todo a competir. Nós só entrámos em dois torneios, mas nem tivemos muito mal classificados, tivemos duas jogadoras no top 12 e de participação fomos a única equipa que teve 100% de participação, nunca faltaram nenhum torneio. Há única equipa com 100% de participação, isso é importante. E a nível de atletas, têm melhor classificação ou há mais atletas masculinos do que femininos ou mais femininos do que masculinos? Há mais masculinos, é muito difícil arranjar raparigas que queiram jogar ténis de mesa. Mas as que jogam têm queda para a coisa? Sim, têm, por acaso têm. E vocês fazem os vossos treinos onde, aqui também? Aqui na sede. É um bocadinho afarçadinho, mas temos que conciliar as coisas. E consegue-se tudo, não é? Sim, consegue-se tudo. Já agora podem também fazer, não sei qual é a câmara, aqui é esta, é para aquela câmara, fazeres um convite para aqueles que têm jeito para o ténis de mesa, se possam também associar-se ao grupo recreativo de regolfo e possam vir para aqui também jogar ping-pong. Olha, quem quiser jogar ténis de mesa, que se inscreva, é só vir aqui à associação, falar connosco. Nós descrevemos e é só o custo do equipamento. E isto parecemos uma família, somos todos amigos, damos-nos todos bem, é na brincadeira e é de esportivismo só. Os vossos jogos estão todos aqui só na zona da Pauva do Varzinha ou também vão para fora? Na zona da Pauva. Quem quiser pode participar noutros torneios no país todo, mas nós é mais na zona da Pauva. E vão competindo aqui uns com os outros e com as diversas associações e clubes aqui da zona? Sim, sim. Muito bem, fica feito o convite para que possam também praticar então ping-pong, ténis de mesa com o grupo recreativo de regolfo, mas há outras modalidades, ao futebol há também os dardos, as flechas e não sei se há mais, há mais. Sim, tem algum desporto, atletismo se calhar? Não. Não. Pronto, mas é por aí. Venham até cá, façam desporto, conheçam esta família, façam parte desta grande família também. Entretanto, eu agora vou terminar este nosso programa também com o Sérgio, vamos falar um pouquinho mais também deste farol que aqui temos e eu passava novamente ali para o António, que entretanto depois também, se quiser, se pode juntar a nós para conhecermos melhor este farol e a história deste farol. António. Eu vou-me juntar antes ao farol e por isso, antes de tu fechares o programa com o presidente do grupo recreativo de regolfo, Sérgio Forras, mais uma vez vamos fazer referência à casa das francesinhas, a casa das francesinhas na rua Almirante Reis 1239, portanto na Estrada Nacional 1339, onde terá oportunidade de saborear estas francesinhas que nós vivamente recomendamos e que poderá ver, até pela imagem, já praticamente, deixaram ficar, é engraçado, o português realmente é muito engraçado. Deixaram apenas ficar um bocadinho que ninguém, ainda não sei quem será aquele que vai ter a vergonha de acabar com o que resta da deliciosa francesinha, que a casa das francesinhas teve a amabilidade de nos trazer até à sede do grupo recreativo de regolfo. E então, para falar do farol, o Rui já tem o seu convidado, o presidente do grupo recreativo do regolfo, Sérgio Forras, para assim fechar o programa. Contigo, Rui. Sérgio, estamos aqui junto a este farol, é realmente um monumento fantástico, com estas, estes rebites, estas parcas que são enormes, parecem leitões. É verdade, 22 metros de altura de ferro, uma construção com 122 anos, 128 desde o seu início de construção, e que realmente foi fundamental para aquilo que é a comunidade pescatória da Póvoa e Vila do Conde, hoje em dia. Eu quando tinha 5 anos, eu morava aqui em frente, eu quando tinha 5 anos morava ali na Estrada Nacional, ali naquela varanda que está ali, aquele primeiro prédio que estás ali a ver, que agora foi até remodelado. E uma das imagens que eu tenho é este farol com uma grande luminosidade que se via à quilómetro de distância. É engraçado, eu vivi também na rua Alves Anjo e lembro-me, se é uma recordação que eu tenho, é as noites de inverno, de vir à janela e chovia copiosamente e ver o farol com a tal rotação característica e que realmente na altura tinha muito significado para os pescadores. Mesmo depois da construção aqui do bairro dos pescadores em frente ao farol, na Estrada Nacional, continuava a ser visível. Exatamente, porque está acima da linha do mar e esse incêndo era visível com umas condições de mar e de tempo apropriadas e não conseguiam ver. Mas é uma pena ter sido desativado. Sei que existe um plano de recuperação da Câmara Municipal para o farol a breve prazo e uma das hipóteses que existe, que está em cima da mesa, é colocar uma luz simbólica porque isto, um farol sem luz é como um copo sem vinho, como se costuma dizer, e o ideal seria mesmo simbolicamente ele dar alguma luz, embora não servisse para nada, mas fazia todo o sentido. Exatamente, fazia todo o sentido. A nível turístico, já cheguei a ver alguns turistas aqui à procura do farol com a fotografia na mão. Eles vêm cá, fazem perguntas, isto é que não podia ser um ponto turístico da nossa terra com mais, pelo menos com mais eficácia, digamos assim? Podia e penso que devia, Rui. Eu tenho sido, acompanho às vezes alguns turistas que vêm cá, que pedem até, ligam-me, a senhora do bar, a Sandra, fornece o meu número, eles telefonam, eu dou cá uma saltada, explico a origem do farol, a sua história, a própria origem da casa do faroleiro onde nasceu o Flávio Gonçalves, mas acho que mesmo para os habitantes da polva, mesmo para estes miúdos que andam na escola primária, penso que era interessante criar-se uma brochura que ensinasse aquilo que foi o farol e aquilo que é o farol e o que ele representou e a importância que teve em toda a comunidade pescatória e em todo aquilo que foi o início da polva de Barzim como cidade. E realmente penso que era importante fazer até uns cursos de desenho, uns cursos de fotografia para que isto fosse conhecido e fosse divulgado pela polva. Nós com a Câmara Municipal temos tido alguma conversa nesse sentido e esperámos que a Câmara Municipal possa nos ajudar a desenvolver a tal brochura e até trazer cá, porque não, visitas de estudo ao farol, podia ser importante os miúdos conhecerem a própria história do farol. A sede do Regufe, como eu disse, está em processo de renovação, estamos à espera de um novo espaço. Temos pena de sair daqui, mas estamos abertos à hipótese de, mesmo com um novo espaço, poder continuar a ter este espaço a funcionar, de forma a que mantivéssemos o farol e tudo isto que nos rodeia vivo e com gente, que isto é que era o importante, não deixar cair ao abandono. O farol podemos considerar que já é uma marca do Regufe. Sim, nós quando, em 1988, quando foi criada a associação, adotaram imediatamente o farol como o seu emblema, como o seu logotipo, o seu símbolo e mesmo na Rusga passou a ser o acelibris da nossa Rusga, porque realmente é um monumento centenário, é um monumento nacional, é único a sua estrutura e é um monumento, é um exemplar da Idade do Ferro, da arquitetura da Idade do Ferro e realmente nós, pessoas de Regufe, só temos que nos orgulhar daquilo que temos, que é a sorte, por assim dizer, que temos em podermos estar num bairro, ter a sede localizada exatamente no local do nosso símbolo, que é o monumento nacional. E nós estamos quase no final do nosso programa e aproveitando aqui o Sérgio e sabendo nós por aquilo que ouvimos de outros convidados hoje, o Sérgio realmente é o exemplo de presidente de uma coletividade como o Grupo Recreativo de Regufe. Vou, em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade que colocou a toda a equipa da Nova Manhã para que o programa fosse possível e dar-lhe a oportunidade a todos aqueles que nos veem de virem até ao Regufe se não o conhecerem, mas se conhecerem, virem mais vezes até aqui à sede. Deixo um convite a todas as pessoas que nos estão a ver para que realmente venham à sede do Regufe, é fantástico, ao fim de semana nós temos grande atividade de karaoke e noites dançantes, mas mesmo sendo desportista ou querendo integrar as nossas rusgas, apareçam no Regufe, é uma coletividade que recebe toda a gente de braços abertos, estamos aqui para trabalhar para a comunidade e não ao contrário e, portanto, seja bem-vindo quem vier por bem. Portanto, já sabe, Rui, para fechar o programa eu vou dar novamente a oportunidade porque os diretos destas coisas acontecem por vezes situações que não contámos, mas tudo se resolve e foi isso que aconteceu. Eu vou-me já despedir desejando a todos a continuação de uma excelente terça-feira, já sabe, amanhã, mais uma nova manhã entre as 10 e as 11, contamos consigo porque sem si não tinha razão de existência da nova manhã. Contigo então, Rui. Muito obrigado, António, eu engasguei-me porque já estava a imaginar o tal bocadinho que faltava da pançazinha a comer aquilo. Eu gostava que vocês viessem cá. Olha, vamos até aqui à porta do farol e vamos ter a oportunidade de nos... Sim, não, mas aqui, junto à casa do farolim do Regufe, nesta casa do farol do Regufe nasceu o palveiro historiador da arte, Flávio Gonçalves. Temos aqui o farolim do Regufe, que era assim que estava então, precisamente, assinalado este... Anda para aqui para a minha vera. Ali também a Dona Fernanda daquele lado. Exatamente, porque assim podemos nos despedir deste nosso programa em que estivemos aqui precisamente junto a este farol que é emblemático na Póvoa, no Norte de Portugal, em Portugal, no mundo. Já tem 122 anos e hoje fizemos aqui então o nosso programa em direto. Agradecemos naturalmente ao Sérgio Ferraz, agradecemos à Diana, agradecemos também à Dona Fernanda toda a simpatia com que fomos então recebidos aqui nesta sede do Regufe e levamos até todo o mundo, através da Norte Litoral TV, da Esposente Serviços TV, da ProNorte TV, um pouquinho daquilo que é precisamente o Grupo Recreativo de Regufe. Amanhã vamos marcar encontro num outro qualquer ponto. Será que vamos estar na Póvoa, em Vila do Conde, em Esposente, em Barcelos, em Viana do Castelo? Fico para ver amanhã o nosso programa entre as 10 e as 11 da manhã. Cá estaremos com uma nova manhã para si. Grande abraço, tudo bom para si e até amanhã. Cá estaremos com uma nova manhã. Cá estaremos com uma nova manhã. Música Legenda Adriana Zanotto